Pessoal, é o seguinte, mais um nosso, aqueles papos meio apimentados, o que aconteceu aqui em casa? Máquina de lavar, uma máquina eletrônica dessas máquinas caras, importadas, deu pane, deu pane. E aí nós chamamos um camarada, um conceituado, consertador de máquinas de lavar roupa aqui de Campo Grande. Veio aqui, olhou a máquina, nem olhou muito, mas já condenou o motor, falou que o motor tinha estourado, que tinha vazado óleo, que não tinha jeito, tá? Simplesmente um prejuízo inicial, sem precisar fazer muita coisa, que ficaria pela conta dele em 650 reais. E se desse tudo certo, no próximo mês, teríamos que pagar mais 150 reais, ou seja, a conta já estava em 800 reais, só para ele botar a máquina para funcionar. Aí chamei esse meu amigo aqui, que é um mecânico de avião, administrador, pai de Ruth, de Bruna, marido de Kézia, veio dar uma olhada aqui na máquina para a gente, sem compromisso. Curioso. Curioso, mecânico de avião, né? Olhou de cara, ele já viu que tinha uma mangueirinha solta, uma mangueira solta. E a polia embaixo, que faz a conexão entre o motor elétrico e a parte mecânica, que centrifuga, estava frouxa. O que ele fez? Ele apertou a correia e conectou a mangueira. Conclusão? A máquina está funcionando. Só para você ver a ideia do tamanho da picaretagem que a gente viu hoje. E você que é profissional, que quer fazer um trabalho, que quer trabalhar direitinho, não faz mais isso não, meu amigo. Coisa feia isso, agora está aí, ó. A máquina está funcionando perfeitamente, né? Com uma conexão de mangueira e um aperto de correia, né? Então é muito feio, a gente está vivendo hoje esse mundo de descredibilidade, é descredibilidade. A gente não acredita mais nas coisas por conta de situações que acontecem assim. Aí vem a máquina funcionando, dona Sheila feliz da vida aqui, ó, porque a máquina está funcionando. Então, gente, vocês fiquem muito. Engenheiro mecânico, tá legal, mas é top também, né? É, o cara, eu falei que é mecânico, mas ele é engenheiro mecânico, tem um detalhe. Mas olha só, gente. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso aí é um mau prestador de serviço. Então fica de olho. E você que é prestador de serviço, faz a coisa direito. A gente poderia ter feito serviço com esse camarada, né? E ter virado cliente dele. Só que infelizmente, o inverso vai acontecer. Pessoas que eu não vou indicar, tá? E vou falar, gente, não vai com esse cara. Porque o cara sequer desmontou a máquina. Então fica aí a bronca do PC, tá? Tá aí, ó, funcionando. Graças ao meu amigo cearense, Jairzinho. Pernambucano. Pernambucano, Cearen. Pernambucano, hein? Ó, ele vai estragar a máquina de novo. E agora eu tô devendo um monte de chato pra ele. Mas essa é a bronca. Prestador de serviço, faça a coisa direta. É melhor do que tava antes. É. E você que tá contratando, preste atenção, tá bom? Pô, tô com muita vida, hein?